Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu irei ensinar como criar uma matriz de crowddick no Power BI. E esse material, ele é um material inédito, não tem no YouTube, então já peça sua força aí, deixar o gostei, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ok? Para mais vídeos, inclusive tem uma série aqui no canal só de vídeos para a área de compras, de qual é uma área que eu atuei bastante tempo, tanto como comprador, quanto analista de BI em compras. Então é uma área que eu tenho muita propriedade para falar, e se você quiser algum help, consultoria, treinamento e afins, tem o meu contato profissional aí na descrição, basta entrar em contato, será um prazer lhe atender. Bom, a matriz de crowddick é um componente bastante importante no mapeamento das categorias e ajuda a nortear a estratégia que será tomada conforme cada categoria e conforme enquadramento ali no quadrante do crowddick. Bom, se você chegou nesse vídeo, possivelmente você já conhece os conceitos da matriz de crowddick. Se não conhece, eu vou deixar na descrição esse artigo que eu achei nesse blog, que ele ensina bastante aqui como funciona a matriz de crowddick, o impacto e o risco de abastecimento. Então quanto maior o impacto e maior o risco de abastecimento, ele é um item estratégico. Se ele tiver um alto impacto, se ele tiver um baixo impacto e um risco elevado, ele se torna um gargalo. Então é aquele item que geralmente a gente descentraliza. Se ele for alavancável, aí a tendência é ele ir para ser feito leilões com essas categorias. E não crítico àquilo que fica geralmente com o COO, a parte operacional de compras. Então, aqui tem um artigo bem legal ensinando, enfim, como fazer, como montar uma matriz de crowddick. Então vou deixar aí na descrição. E o mais importante de tudo, você já tem um BI estruturado, saber o sistema que você vai extrair essa informação, vai extrair o spend. Por exemplo, se é um SAP, geralmente você vai trazer de um AME 2L ali, que são os pedidos e tudo mais. E também tem o mapeamento das categorias, né? Por grupo de compra. Então aqui eu tenho uma base fictícia, onde eu tenho as demandas, o orçamento, que esse orçamento eu vou considerar aqui como o spend, tá? Então vou até colocar aqui, ó, spend, para esse vídeo em específico. Então aqui tem o departamento e aqui eu tenho as categorias, né? Call center, televendas, call center, cobrança. Então a categoria e a classe, e o gerente, o gestor, enfim. E aqui a gente tem um impacto no negócio e o risco de abastecimento, cujo que a gente precisa mapear de 1 a 10. E esse trabalho, quem vai fazer não vai ser você, você vai mapear. Mas quem vai dar essa pontuação vai ser o gerente, tá? E essa é a parte mais árdua, porque você geralmente vai precisar fazer várias rodadas. Na primeira rodada o gerente vai ter um preciosismo ali com a sua categoria. Então sempre vai ser importante, sempre vai ter um alto impacto, sempre vai ter um alto risco de abastecimento. E aí você vai fazendo várias rodadas de refinamento, envolvendo até a diretoria, até chegar num panorama que é validado ali por ambas as partes. E aí depois disso a gente leva isso para um BI. Então aqui eu vou colocar aqui uma função aleatória entre 1 e 10 para não perder tempo, tá? Ele me gera aqui de forma randômica. E da mesma forma aqui, aleatório entre 1 e 10, tá? Só para não tomar nosso tempo. Então vamos supor aqui que eu já mapeei, isso daqui está validado lá pelas áreas, tá? Está aqui call center impacto no negócio 3, o risco de abastecimento 8, tá? Isso daqui tudo de maneira lúrdica, né? São dados fictícios, tá? Vale ressaltar. Então beleza, eu já tenho aqui então meu mapeamento. Agora eu vou carregar isso para o Power BI. Lembrando que essa base você pode utilizar, tá? Para trabalhar essa aula. Ela fica no meu OneDrive. Basta você acessar o link da descrição e preencher o forms, aí você recebe o link do meu OneDrive, tá? Então eu vou importar essa base aqui no meu Power BI. Deixa eu já fechar ela aqui para não ter conflito. Salvar, ok? Está salvo. E agora eu vou importar ela aqui no meu Power BI, GetData, e vou selecionar a planilha. Nesse caso ele está em planilha, mas se tivesse, enfim, um DW, um Data Lake, aí você tem que trazer conforme a fonte. Para esse exemplo aqui eu coloquei em uma planilha de Excel. Então aqui eu vou acessar YouTube Video 58, tá? A pasta aqui é o Video 58. Base de demandas. E aqui eu não vou carregar toda a base não, tá? Vou carregar só duas tabelas. Vou guardar ele compilar, ele conectar a base. Então após carregar, eu vou selecionar aqui a base, né? A base, o F base e aqui a dimensão categoria, tá? E já vou mandar carregar aqui, porque essa base eu criei já bem ajustadinha, não tem ETL para fazer, né? Não tem nenhum tipo de tratamento. Então ele vai carregar e vai fazer os relacionamentos de forma automática. Vamos aguardar. Dados carregados, vamos ver se ele já reconheceu aqui o relacionamento, ó, já reconheceu o relacionamento, tá? ID categoria com ID categoria. Beleza, tá certinho aqui, um para muitos. E agora a gente vai fazer nossa matriz de crowddick. Primeiro, gráfico de dispersão, tá? A gente vai precisar incluir aqui um gráfico de dispersão. Vou incluir ele aqui, bonitão. E aqui na minha dimensão categoria, eu vou colocar no eixo Y, o impacto no negócio, ok? E aqui no eixo X, o risco de abastecimento. Coloquei aqui já, beleza? Você vê que aqui ele já plotou aqui algumas bolinhas, tá? E, como elas estão conectadas, aqui no tamanho, no size, eu quero colocar o spend, tá? Isso fica bem interessante, porque aí conforme o tamanho da bolinha, a gente já vê se aquela categoria, ela é... ter um spend grande ou pequeno, tá? E aí já auxilia na tomada de decisão se ele deve ou não ser descentralizado. E aqui eu vou colocar a classe na legenda somente para ele pintar aqui as bolinhas de cor diferente, tá? E agora a gente começa uma série de configurações aqui para ajustar a nossa matriz de crowddick, tá? Bom, primeiro de tudo, eu vou aqui no... vou tirar as legendas para não ficar esse monte de legenda aqui em cima, ok? Vou tirar o título, por enquanto, o background, ok? Então já dei uma melhorada. Aqui no eixo X, eu vou tirar essas grades, deixar o gráfico bem limpo aqui, ó, tanto no eixo X quanto no eixo Y, então vou tirar essas grades. Então já deixei ele mais limpo. Outra alteração que a gente precisa fazer, perceba que aqui, ó, ele está indo do 2 ao 10 e aqui também, ó, 2 ao 10, porque ele está fazendo um alto ajuste e a gente quer manter isso fixo, tá? Porque na matriz de crowddick, o impacto, tanto o impacto quanto o risco vai de 1 a 10. Então aqui, ó, no eixo X, no start aqui, eu vou colocar 1 e no fim coloco 10. Então eu delimito isso, tá? Eu deixo truncado essa limitação. E no eixo Y, vou fazer a mesma coisa. De 1 a 10. Aqui de 1 a 10, tá? De 1 a 10. Show! Próximo passo, então, seria aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de analytics, a gente pode criar linhas constantes, porque eu quero fazer um quadrante, então eu quero traçar aqui, ó, uma linha cortando ao meio entre o impacto e o risco de abastecimento. Então eu posso vir aqui, ó, adicionar uma linha constante no valor, eu quero o valor 5, vou deixar ela aqui na cor preta, tá? Vou deixar na cor preta. E aqui no eixo Y também. Adicionar. Aqui 5. E na cor preto, tá? E aí perceba que ele gerou o quadrante. Só que aqui, ó, se a gente for olhar, ele não tá bem alinhado, né? Esse quadrante aqui tá maior, tá? Então qual que é o truque aqui pra manter isso daqui bem centralizado? O eixo X, ao invés da gente iniciar em 1, a gente pede pra ele iniciar em 0, tá? Aí fica certinho. Isso aqui é um truque pra dar certo. E olha só, agora sim ficou certinho aqui, tá? Opa! É 0. Eu rolei ali, ele reduziu o número. E agora qual que é o outro truque aqui que a gente pode fazer? A gente pode colocar um background aqui, né? Porque fica difícil você identificar no olhômetro, você sempre lembrar que aqui é gargalo, aqui é estratégico, aqui é alavancável, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, no background, habilitar, tá? Eu já deixei um background pronto, não é nesse daqui, na verdade, é área de plotagem, tá? Área de plotagem, a gente pode adicionar uma imagem. Eu já deixei um pronto aqui pra vocês utilizarem, que é esse matriz, crowddick, modelo, tá? Vocês podem utilizar ele e é o que eu sempre uso aí. Dependendo, né, também, ver se a cor, se faz sentido, né, pra sua organização. Às vezes o logotipo da sua empresa é azul, não faz sentido colocar algo vermelho, enfim. E aqui você pode usar o fit pra ele ajustar e perceba, ó, que a linha aqui tá passando certinho. O eixo, o eixo, o eixo Y aqui também é legal a gente ajustar, né? Em vez de começar em 1, começar em 0, ó. Ele não tá no meio certinho. Agora foi, ó. Agora, beleza. Vai tá começando do 0, só pra fazer esse ajuste. Tá? E aqui, a gente poderia até, agora que sabemos que tá certinho, a gente poderia até desabilitar e deixar somente o título mesmo, né? Impacto no negócio e risco de abastecimento, tá? E pra melhorar ainda mais no plot-are aqui, a transparência, a gente pode deixar 80, porque não precisa também ficar tão vívida assim a imagem, é só pra gente ter um norte, né? Então, ó, deixar assim 80 aí fica mais legal, né? E aqui, pra finalizar, voltando aqui, aqui no Toe Chip, né, que é em português dicas de ferramentas, a gente pode vir aqui, ó, e colocar a categoria, tá? Pra ele, quando a gente colocar o mouse em cima, ele mostrar qual categoria, ó, então ele mostra lá embaixo, First, Categoria, esse Firsts aqui eu posso tirar, deixar só a categoria, ok? e também eu poderia incluir rótulos, né, rótulos de dados aqui, pra saber o spend, tá? O spend aqui, ele tá em, é, não, essa categoria aqui não faz muito sentido, não, vamos deixar sem, e aqui eu só quero formatar, então, o spend, pra mostrar com um ponto certinho, e tal, né, então eu vou colocar aqui o ponto de, é, pra tornar as casas, é, milhares e etc, pra ficar bonito, então quando eu coloco o mouse em cima, ele me dá algumas informações, a pontuação, né, a classe, a pontuação, do risco de abastecimento, do impacto, qual que é o spend, daquela categoria, e qual que, em qual categoria aquela classe tá incluída, né, então aqui a gente tem agora a nossa matriz de crowddick, né, que eu posso, é, reduzir um pouco aqui pra incluir um filtro, vou incluir um filtro aqui, incluir um filtro, incluir um filtro aqui, e eu vou colocar a categoria, posso colocar a categoria ou somente a classe, mas aí eu quero, eu vou fazer uma análise do call center, então olha só, o call center aqui eu tenho, é, televendas, que o impacto no negócio é 10, mas o risco de, de abastecimento é baixo, ele tá aqui no, itens alavancáveis, tá, o spend dele é 1 bilhão, aqui eu tenho não críticos, que eu poderia deixar lá no, se ou, né, é, a parte de cobrança, embora o spend aqui seja alto, mas por quê? Porque a gente tá usando dados fictícios, tá, geralmente os itens não críticos, eles caem aqui com spend pequeno, um spend, um dos melhores, um dos menores spends da categoria, tá, e o item estratégico, aquele que você vai ter uma relação muito próxima, com o seu fornecedor, é, no caso aqui, né, nesse exemplo, tá, atendimento, e a gente pode ver aqui, categoria por categoria, e aí fica uma matriz bem legal, né, então é isso, embora aqui no, nesse tutorial pareça fácil, né, é super complexo, envolve, é, N, é, N conhecimentos por trás, né, que eu, eu tô, eu tô trazendo com a determinada facilidade, porque é uma área que eu tenho afinidade, muita afinidade de, de trabalhar, é, mas, caso você esteja aí na, na área de suprimentos, e queira implantar a matriz de Kralgic, então aqui, é, fica um tutorial registrado, pra, pra te auxiliar, tá, é, a matriz de Kralgic, como eu disse, ela é bem importante, assim como, né, o Jazz Board, é, e outros, enfim, né, outros, é, outros modelos de, de, de compras que, que tem no mercado, e, no mais é isso, espero que isso tenha te ajudado, se ajudou, não se esqueça de deixar o comentário, avaliar, se inscrever no canal, tá, e, conto com vocês na próxima, no mais é isso, vou nessa, valeu e, falou!